A epidemia do coronavírus provocou transformações no vestibular de inverno da Universidade Franciscana. Pela primeira vez ele não será presencial. Todas as vagas para os 30 cursos de graduação serão definidas pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os candidatos não precisam pagar pela inscrição, que será de graça e começa no próximo dia 18 de maio. É uma forma também da instituição colaborar com as famílias que possuem estudantes que querem prestar o vestibular. Então, como há uma diminuição dos custos, a instituição vai arcar com os custos e com isso beneficiar as famílias dos estudantes que querem prestar o processo seletivo agora do mês de julho. Os candidatos terão até o dia 22 de junho para acessar o site ufn.edu.br e fazer a inscrição. O curso de Medicina vai avaliar os candidatos pela nota do Enem de 2017 ou 2018 ou ainda 2019, junto com a nota da redação. O ano a ser considerado será definido pelo próprio candidato. Realizando uma prova presencial, nós correríamos o risco que talvez tivéssemos que trocar a data para evitar aglomerações. Como o estado do Rio Grande do Sul ficou dividido em 20 áreas com diferentes cores de bandeiras, nós não sabíamos dizer em que momento nós poderíamos ter tantas pessoas reunidas num único dia. Então, nesse sentido, nós não quisemos correr nenhum risco de ter que adiar a prova ou suspender a prova. Todas as outras graduações oferecidas vão selecionar os candidatos apenas pela nota da redação do Enem entre os anos de 2015 e 2019. Aqui também o ano será uma escolha do candidato. A Universidade Franciscana optou pelo formato não presencial para preservar as medidas de distanciamento social. São dois processos seletivos diferenciados. Um para a medicina, com regras próprias, e o outro para os demais cursos, com regras próprias. Então, os estudantes devem atentar no momento da inscrição. A escolha do Enem, neste momento, é a parte mais segura do processo seletivo. Penso que a sociedade do Rio Grande do Sul tem tido uma enorme responsabilidade, consciência, paciência, também, neste mês e meio já de isolamento social. Nem havendo a superação desta fase, pode-se voltar novamente a vestibular presencial. São questões futuras a serem analisadas. Mas o que é certo é que, neste momento, já está definido, proposto, bem normatizado pela Proventoria Acadêmica, avalizado também pelo Conselho Universitário, e estamos bem tranquilos que isso vai funcionar a contempo. A expectativa é anunciar os aprovados no dia 30 de junho. O edital completo está no site ufn.edu.br. O edital completo está no site ufn.edu.br. O edital completo está no site ufn.edu.br.